A gente vai casar amanhã. Aham, eu amei. Me parece um pouco apertado na cintura. É sério? Ah, sabe, o meu divórcio foi uma bagunça terrível. Eu odiaria que você passasse pela mesma coisa. Mas sei bem como um divórcio pode ser especialmente difícil para as crianças. Acho que precisamos dar um tempo. Da última vez que você falou isso, você foi embora, então. A questão é que a Cat é uma mulher maravilhosa. Sabe, artística, ambiciosa, tem fome de vida. Ela parece ótima. Ah, ela é. Como um grande stampede, runs across the plain. Como um grande stampede, runs across the plain. Esta até acae. Eu soube a Cat. Eu soube a Cat. Eu soube a Cat. Eu soube a Cat. Tchau.